Vamos falar do governo do Rio de Janeiro que decidiu prorrogar o calendário para o licenciamento anual de veículos. O repórter Marcos Marinho tem mais informações. Boa noite, Marcos. Oi, Renata. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. O governo do Rio decidiu dar mais três meses de prazo para o licenciamento dos veículos aqui no Estado. As placas com finais 0, 1 e 2, o prazo estava previsto para terminar nesta quinta-feira. Só que agora mudou. Esse prazo vai até o dia 30 de setembro. As placas com finais 3, 4 e 5, o prazo continua para outubro e as demais para novembro. Para fazer esse licenciamento é preciso acessar o site do DETRAN. Por lá, o motorista ou o motociclista deve imprimir o boleto de pagamento. E após fazer esse pagamento é preciso voltar ao site do DETRAN para baixar e imprimir o documento de licenciamento. Portanto, aqui no Rio, motoristas e motociclistas ganharam mais três meses para acertar o licenciamento. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcos, pelas informações.